A vida é um espelho. Enquanto dirigia, um homem quase nem viu a mulher com um carro no acostamento, pois chovia muito forte e era bem tarde da noite. Vendo, ele parou e notou que precisava de ajuda. Aquele carro era novinho, tinha até cheiro de tinta fresca. Mesmo ele chegando com um sorriso no rosto, ela desconfiou, pois ninguém havia parado para ajudá-la. Será que ele ia aprontar para ela? Pois sua aparência era feia e de um pobre faminto. O homem notou que a mulher estava com muito medo e disse, Eu estou aqui para lhe ajudar, minha senhora. Não se preocupe, meu nome é José. José pegou então o macaco, abaixou-se e levantou o carro e começou a trocar o pneu. A mulher abriu a janela do carro e viu que o homem estava todo sujo e havia cortado uma de suas mãos. E começou então a conversar com ele e disse que era de Curitiba e que estava só de passagem por ali e não sabia como agradecer a ele por aquilo. José então se levantou sorrindo e ela perguntou o quanto ela lhe devia. Ela estava tão agradecida que pagaria qualquer contia, pois imaginava o que teria acontecido se José não a tivesse ajudado. José não pensava em pagamento, pois seu prazer era ajudar as pessoas. Esse era seu modo de viver. E Deus já leu ajudar a tanto e ajudar era o que lhe fazia feliz. Se realmente quiser me pagar, quando encontrar alguém precisando de ajuda, pare e ajude e assim lembrará de mim. Ele sentia-se bem. Entrou do carro e desapareceu da estrada. Alguns quilômetros à frente, a mulher parou em um pequeno restaurante e entrou para comer alguma coisa. O estabelecimento era bem simples. Então uma garçonete veio até ela e sorrindo lhe entregou uma toalha limpa para enxugar o cabelo, pois estava chovendo. Sorrindo mesmo cansado, depois de um dia inteiro em pé, trabalhando. A mulher notou que a garçonete deveria estar de uns oito meses de gestação, esperando o bebê. E ficou admirada ao ver como uma pessoa com tão pouco poderia tratar tão bem a uma estranha como ela. Lembrou-se então de José. E depois de fazer a refeição, enquanto a moça buscava o troco para a nota de cem que havia dado, ela se retirou. E já tinha partido quando a garçonete voltou e ficou procurando a senhora. Notou então um bilhete sobre a mesa. Ao pegar o mesmo, notou também que, junto ao bilhete, tinha mais quatro notas de cem reais. E então, lágrimas rolaram dos seus olhos ao ler o bilhete, que dizia assim. Você não me deve nada, pois eu tenho tudo e muito. E alguém me ajudou hoje, e da mesma forma estou lhe ajudando também. No fim dizia, se quiser mesmo me recompensar pelo dinheiro, ajude alguém, e não deixe essa corrente do amor acabar. Naquela noite, quando estava indo se deitar, a garçonete viu seu marido já dormindo, e começou a pensar no presente e no que a senhora havia escrito. Como aquela senhora poderia saber, como estava difícil a nossa vida, com a vinda do bebê que logo ia nascer. Estava pensando no presente. Então deu um grande sorriso. Virou para o marido ao lado, e deu-lhe um beijo macio, e sussurrou-lhe no ouvido. Tudo ficará bem, pois eu te amo muito, José. Regra da história. A vida é geralmente assim. Um espelho. Tudo aquilo que você transmite e planta, voltará para você. E na maioria das vezes, voltará em dobro. Deus abençoe. Deus abençoe. Oh, você vem? Você está pensando no presente.